O PSDB, na medida que aproximam as eleições, que vão aparecendo candidaturas, eu acho que vocês têm acompanhado a cumprida de todos os partidos. Agora, é uma pena que nós não contamos com todo o partido, como sempre aconteceu. Eu acho que isso é uma fase, a gente tem esperanças de uma unidade, de um maior fortalecimento do PSDB, quer dizer, não só para Brasília, mas para todo o país. Governadora, a possibilidade da senhora vir como vice é uma possibilidade concreta? Já analisou isso? Eu sabia que vocês iam fazer isso. Mas, olha, o futuro a Deus pertence. Eu confesso que, nesse momento, a minha preocupação é esse trabalho de interlocução, de coordenação dos projetos estratégicos e dessa aproximação com as comunidades carentes. Obrigado. 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 Obrigado.